Se proíbo, todo mundo fala mal. Mas esse filho de barão recebe muitas visitas, até de escravos. Olha, Cristóvão, o Zé Lido, senhorzinho, ele apareceu na fazenda contando. O seu regino, ele escondeu a tal coisa que a Celis queria no quarto dele, na Morro Alto. A diva viu, senhor? Uma caixa? Eu não sei muito bem, senhorzinho. Só sei que eu tinha que dizer pro senhorzinho o que que era. Obrigado, Cristóvão. Deve ser o que eu imagino, senhor. Deve ser o que eu preciso encontrar. E o que o senhorzinho vai fazer agora? Vou terminar aquele livro que você me trouxe, daqui a pouco. Está na hora da transferência dos presos pra cadeia de Serra Linda. Está na hora da transferência dos presos pra cadeia de Serra Linda. Não, não, não. 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 Tem que esperar, inspetor? Dona Esther, por favor, Dona Esther. O advogado já chega com a Bias Corpus, é uma questão de instantes. A senhora está obstruindo o trabalho da lei, Dona Esther. Eu lhe peço que espere um momento antes de transferir o Inácio. O carro com os prisioneiros acabou de sair. Se a senhora lhe deixasse falar. Para doido. Solta. No carro, vocês. No carro. Volta lá. No carro. No carro. Parado. 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 Abertura Nada feito, infelizmente eu não encontrei isso Não é possível Não, fique tranquilo, senhora Brandesa Eu vou tentar novamente ainda hoje Eu estou seguro em conseguir esse avias corpus Agora é melhor a senhora ir pra casa Nada adiantará ficar aqui Então não acredita que o senhor Vitório Tenha entrado na casa durante a festa Empregado não entra assim na casa grande não, doutor Ainda mais quando não é de lá Se acontecesse uma coisa dessas O que eu ia dizer para os patrões depois? Poderia ter entrado escondido Festa de barão, tudo gentil, cheio de rapa a perna Não, doutor Um pé de chinelo feito o senhor Vitório Alguém ia ter visto Alguém ia contar E quem garante que não viu? Ainda não interroguei todos os convidados da festa São oito Eu fiquei conversando com ele, doutor A noite inteira? Não, na hora que disse que o barão morreu Foi Então são amigos Eu estava de olho nele O acha perigoso, então? Não entrou, doutor Estou dizendo Não, não entrou Desculpe Mas um prisioneiro fugiu O que? Inácio Sobral escutou Guardas Eu quero todo mundo aqui Todo contingente comigo Eu quero o Inácio Sobral Recapturado de qualquer maneira Batam toda a região Vamos Serra Lida, Tresilha, Santana Todos Espalhem a notícia da fuga Vamos Obrigado Obrigado Obrigado